Olá pessoal, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus sejam abundantes sobre a vida de vocês. Sejam muito bem-vindos ao canal João Paulo Fonseca. Eu sou o pastor João Paulo Fonseca e estamos juntos para mais um vídeo e hoje é dia de Unbox. Chegou para a gente, na verdade chegou alguns dias atrás, porém eu estava viajando e só hoje eu pude ter contato com essa encomenda. Olha só que interessante, acabou de chegar para mim e é uma encomenda, olha, bem pesadinha. A caixinha está num peso, será que chegou para a gente? Bom, esse material nós compramos com a ajuda de alguns inscritos aqui do canal, pessoas que acompanham o nosso trabalho, que gostam do nosso trabalho. Então algumas pessoas contribuíram para que nós adquiríssemos esse material que é um lançamento. um lançamento que muita gente está aguardando o review aqui no canal. Então a gente pagou uma parte e a outra parte, alguns inscritos aqui muito queridos do nosso canal. Quero agradecer a todos eles que contribuíram para que esse material pudesse chegar aqui ao nosso canal. Se você não é inscrito, se inscreva, ative o sininho das notificações e vamos para o Unbox. Vamos deixar de conversa, vamos saber o que chegou para a gente. Deixa eu abrir aqui essa caixa, veio bem assim, veio pesadinho, viu? Olha só, a gente já tem logo de cara o nome do material. Bíblia de Estudo Thomas Nelson. É um lançamento da editora Thomas Nelson. Olha, essa bíblia, ela, eu creio que vai ser aí uma das melhores que a gente tem no mercado, hein? Bom, chegou para a gente esse material. Em breve a gente vai fazer um vídeo com as nossas primeiras impressões e depois eu vou estar fazendo um review bem completo, né? Mas desde já vamos tirar aqui do plástico. Ela vem numa espécie de luva, né? Olha, muito interessante. Aqui tem um encarte. Olha só. A mais completa bíblia de estudo do Brasil. Será que é mesmo? A gente vai conhecê-la. A bíblia de estudo Thomas Nelson. A BETN é um marco na história das bíblias comentadas. Diferente de outras bíblias de estudo, a bíblia de estudo Thomas Nelson tem como fio guia a teologia bíblica. Com uma proposta única, ela permite ao leitor ponderar as histórias e os temas individuais das escrituras ao mesmo tempo em que observa como eles se encaixam na grande narrativa de Deus ao longo da sua palavra. O que promove uma compreensão mais clara. Não apenas de suas partes, mas também da sua história como um todo. Então, aqui são as ferramentas. Ela tem mais de 50 mil recursos entre comentários, notas de estudo, artigos de especialistas, ilustrações, mapas, gráficos, fotos, concordâncias, sistema de referências cruzadas, 28 artigos bíblico-teológicos, texto da bíblia em coluna única com miolo colorido, do mais de 60 conceituados acadêmicos cristãos, como o Timothy Keller, o Kai Blomberg, o T.D. Alexander, Kevin de Jong, Moisés Silva, Douglas Mu, Tremper, Longman e outros. Texto NVI, Costura Perimetral e o Organizador D.A. Carson, que é o editor-geral. Bom, dentro dessa apresentação, aqui está a bíblia de estudo Thomas Nelson. Olha, a caixinha, muito boa, né? É uma caixinha mesmo, tá gente? Olha só, é bem resistente. E aqui, olha que capa linda, gente, o cheiro dessa bíblia é um cheiro bem diferente. Olha só que capa linda. Olha, é um acabamento de primeira. E olha a grossura dela, né? Olha que interessante, muito legal, muito legal mesmo. Olha só, ela tem o texto aqui em uma coluna. Gente, que bíblia, hein? Olha, poxa vida, colorida, com acabamento de primeira qualidade. Olha a encadernação, que qualidade. Olha, de cara me surpreendeu, viu? E realmente tem muitos comentários. Olha, estou aqui no Novo Testamento. Olha o Antigo Testamento também, Obadias, com bastante comentários. É, gente, nós vamos estar avaliando essa bíblia e, quem sabe, ela entra aí no top 5. Quem sabe, ela se torna a melhor bíblia de estudo que nós temos. Porque, realmente, ela tem muito conteúdo. Olha a grossura dela, gente. Vou colocar minha mão aqui, só para vocês terem uma ideia. E essa capa azul ficou muito bonita, muito bonita mesmo. Então, aqui está a bíblia de Thomas Nelson. A bíblia de estudo de Thomas Nelson. Vem nessa luvinha, com acabamento de primeira qualidade. Não é aquela capa, olha, é uma capa maleável. É couro. Eu não sei se isso aqui é um couro legítimo. Eu acho que não, mas é um couro muito bom. Material muito bom. E ela não é aquela capa dura, olha só. Você consegue até fechá-la, tá? Sensacional, gente. De cara, eu gostei demais dessa bíblia. Em breve a gente vai estar fazendo um vídeo com as nossas primeiras impressões. Que Deus abençoe vocês. E até um próximo vídeo, se Deus assim permitir.